Música Mano, um belo dia eu estava aqui no meu... PC né mano, olha aí que lindo que tá esse wallpaper mano, olha como é que o meu Windows tá ali Se você quer aprender a deixar seu Windows aí mano, deixa aí no comentário Mas hoje o vídeo vai ser sobre o próprio Roblox assim Eu entrei aqui no meu Roblox, como vocês podem ver aqui ó E percebi que tipo, é meio sem graça o Roblox, tipo só preto assim, é bem mais bonito do que branco na minha opinião Esse tema escuro, porém eu percebi que tipo tava faltando algo Já que eu estava no rumo de deixar meu PC muito lindo né mano Como vocês podem ver aqui ó, já deixei basicamente E só faltava o Roblox, porque o Roblox estava meio sem graça, sem cor E sinceramente eu queria deixar o meu Roblox mais bonito Foi aí que eu conheci esta extensão bem aqui manito Stylish, mano isso aqui tá parecendo muito um patrocínio, mas não é não, porque eu sou pobre beleza Então eu conheci isso aqui mano, e como vocês podem ver, olha esta lindeza aqui Você vai aprender a fazer isso aqui hoje manito, você vai aprender a baixar essa extensão Vai aprender a utilizar esta extensão aqui no vídeo de hoje Porque eu descobri isso aqui mano, e deixou meu Roblox muito mais bonito Agora meu PC tá inteiramente mais bonito mano Cê é doido, um wallpaper lindo desse, com um Roblox lindo desse Simplesmente perfeito para mim isso aqui Então antes de eu estar mostrando para vocês como é que você vai estar fazendo isso aqui Já vai deixando seu like, inscrevendo e ativando sua noção Como a nossa metadezame é inscrito É isso aí, só bora para o vídeo Bem, primeiramente Você vai ter que ir aqui no seu Google Vai pesquisar Stylish É basicamente esta a extensão que você vai estar precisando Então você vai pesquisar Vai ir na primeira opção aqui do Google Chrome Bem rapidinho E vai estar clicando aqui em botar no Chrome Aqui tá remover porque o meu já tá Por isso que tá remover Mas no seu caso vai estar colocar ou adicionar Provavelmente vai ser adicionar o Chrome E é isso aí Então depois de você instalar no Chrome Vai pedir uma permissãozinha bem aqui em cima aqui Onde tá meu mouse Você vai permitir Provavelmente vai abrir uma aba Aqui para vocês E aí você pode fechar tranquilamente A aba E bem, depois que você fizer isso Basicamente você vai estar clicando aqui nesse puzzlezinho Nesse quebra-cabeça Bem aqui no canto direito do seu Google Chrome Vai estar vindo na extensão Vai estar clicando nela Aí vai estar abrindo isso aqui Aqui em Starled não vai estar aparecendo nenhum Porque você não instalou nenhum Você acabou de baixar o aplicativo Você vai ter que clicar em Find More Styles for T-Site Lembrando que você tem que estar na aba do Roblox Senão vai carregar Meio que esses wallpaper Para outra aba Então você primeiro Entra na aba do Roblox Depois vem nesse quebra-cabeça Depois vem nessa extensão E depois vem Find More Styles for T-Site E você clica E basicamente Vai ser aqui Onde a mágica vai acontecer Você não precisa estar logado Nem nada Você só vai clicar ali Já vai vir direto pra cá E aqui Vai ser onde a mágica vai acontecer Aqui tem vários e vários wallpaper Para você estar colocando no seu Roblox Só o wallpaper de qualidade Tem alguns aqui Que sinceramente não são tão bons Já admito logo aqui Tem alguns que são bugados Mas a maioria é muito bonito Tem uns aqui Que tem até taradice Para as pessoas mais taradas Você está vendo Se eu acho aqui Para estar mostrando para vocês Como vocês podem ver aqui Taradice.com Mas como vocês Não são tarados Vocês podem pegar Alguns desses aqui Porque tem vários Tem de anime Tem de sei lá É Sei lá mano É uma paisagem Tem de tudo aqui Tem o wallpaper animado Tem noção disso O wallpaper animado Também tem como modificar O botão do play do Roblox Roblox Você pode deixar colorido Enfim Você vai clicar aqui Sei lá Eu quero esse gatinho Se mexendo Eu não sei se esse gatinho Vai funcionar Porque tem os wallpaper Que não funciona Como eu já disse Você vai clicar em install Install Style Pronto Vai ter instalado Você pode clicar aqui Ou abrir seu Roblox Normalmente Basicamente já vai vir Com o wallpaper Como vocês podem ver aqui Magnífico Demais Eu não gostei tanto Desse wallpaper Para ser bem sério Mas é legalzinho até É bem interessante Quanto mais Fica se mexendo Tudo mais Porém a qualidade Não está muito boa Então o que eu faço Eu simplesmente venho aqui Volto aqui E procuro outro wallpaper Lembrando que se você Quer desativar o seu wallpaper Sei lá Botou um wallpaper feio Você arrependeu Você basicamente Vai na sua extensão Aqui novamente E clica aqui Desable Você vai estar desativando Desativa O wallpaper que você quiser E vai voltar ao normal O seu Roblox Então é bem simples Eu vou estar tentando Colocar esse aqui Esse aqui todo malucão Bora ver se a gente Consegue colocar Install Instale Mais uma vez Aqui Instalou Você vai para o seu Roblox Fecha isso aqui Você abre isso aqui Pedindo para você comprar Você não precisa Comprar nada E parou mano Aqui está Esse aqui é bem diferenciado Mesmo E bem bonitinho Então mano É basicamente isso Tem o wallpaper de tudo Tem o wallpaper para as pessoas Taradas em anime E tem o wallpaper para otaku E tem o wallpaper para tudo Sinceramente E é basicamente isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Deixe o seu like Describe Ative o seu noção Rumo a nossa meta de dama inscrito Ative o seu noção Para você não perder nenhum vídeo novo É isso aí Agora eu vou deixar esse meu wallpaper aqui Lindão Juntamente com esse aqui Que meu amigo Isso aqui está muito lindo Cara Esse fiaço Hortash Online é muito bom Essa temporada aqui é outro nível Enfim Ative o seu noção Para você não perder nenhum vídeo novo É isso aí Valeu Falou E fui